O governo do estado realizou nesta sexta-feira, 30 de setembro, no auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública uma coletiva de imprensa para apresentar os primeiros resultados da Operação Resposta realizada durante a manhã no Complexo Penitenciário de Pedrinhas 700 homens participaram da ação O sistema já retirou de circulação 54 criminosos autuamos em flagrante e solicitamos a transferência para presídios federais de 23 criminosos e fazendo agora a escolta integral de todos os ônibus desde a saída até o retorno para o ponto final e hoje ocupamos todo o sistema prisional fizemos a contenção e a identificação daqueles que determinavam as ordens criminosas e eles lá, mais de 30, foram autuados em flagrante delito por expedir ordens criminosas para a prática de crimes aqui do lado de fora e com essa retirada desses líderes de circulação e do flagrante em relação aos outros eles permanecerão isolados do conjunto dos demais presos até segunda-feira ou até a hora em que forem transferidos, que pode ser a qualquer momento essa decisão é do ministro da Justiça que já autorizou que eles sejam transferidos no avião do governo federal Todos os dirigentes da Segurança do Estado estão nas ruas com suas vestimentas de operação ininterruptamente até segunda-feira, 3 de outubro, para conter os ataques na capital São investigações que tomaram um aprofundamento maior a partir dos ataques ocorridos no primeiro semestre com a identificação das pessoas que têm ligação direta com essas facções criminosas e a partir de então, com o aprofundamento das investigações nós conseguimos dar uma resposta mais rápida e eficiente quando surgiram os ataques durante essa semana foram apreendidos 16 adolescentes ainda na data de ontem mais 12 adultos, todos eles executores dos ataques a prédios públicos patrimônio privado e aos ônibus aí coletivos dificultando o transporte público da sociedade maranhense Segundo o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela medidas serão tomadas para a segurança do processo eleitoral na capital, São Luís é o próprio Exército Brasileiro e a Aeronáutica que vão colocar homens na região metropolitana para garantir o processo eleitoral, como disse, na região metropolitana